chegando para mais um vídeo aqui para o canal esse é o canal do desafio vocês me desafiaram fazer um blog com as remarcações e as liquidações de inverno aí das lojas de departamento e hoje a gente vai começar aqui pelo torra torra se você não é inscrito já se inscreve ativa o sininho deixa o seu like e bora para o vídeo que no torra torra tem oferta demais e a gente já começa aqui as ofertas do torra torra com essas remarcações na liquida aqui do torra torra olha as blusas de moletom com bolso ou com zíper 59,90 essa cor tá super em alta gente esse nude como tá em alta essa cor branquinha para quem gosta azul preta e aí do outro lado da arara a gente vê as respectivas calças do conjunto mas aqui eu tô vendo mais azul preto e o mescla né a calça para fazer o conjuntinho tá por 49,99 para tudo quem tem criança vai super amar essa oferta do conjunto de moletom que é a blusa de moletom com toca ó todos eles são com toca e também a calcinha de moletom no amarradinho tá vendo aí gente pode ser que não brasil 29,99 o conjunto de moletom infantil vamos ver os tamanhos é do 1 ao 8 ó esse exemplo é o tamanho 8 então essa arara aqui é do 1 ao 8 ó duas peças 29,99 olha o branquinho com a calça vermelha me lembrei agora quando o Arthur e o Bruno eram um pequenininho amava comprar esses joguinhos assim de moletom remarcação aí no torra torra por 29,99 corre pro torra torra e você pensou mesmo que não ia ter para as gurias olha no rosinha que coisa linda com a calça azul marinho e aí tem o branquinho também ai que coisa linda olha só 29,99 eu amei essa daqui gente do gatinho fala sério né só que é o tamanho pequeno do como eu disse para vocês do 1 ao 8 a minha Dri tá usando 14 já dá para acreditar ó 29,99 claro que para os adultos também tem mais peças em moletom aqui ó elas são com toca e bolso na frente tem no preto e no off-white porque isso aqui tá longe de ser branco hein é off-white tem na mescla também tá saindo por 69,99 tô tentando não filmar as pessoas gente para não ser inconveniente ó no preto e no mescla também a gente viu bastante calça ali né 49,99 a calça então aqui a blusa na remarcação tamanho bem grandão olha o tamanho dessa blusa vai até o GG 69,99 tem calça jeans também para nós essa tem modelagem de cintura alta e marcada com um corte mais solto e amplo nas pernas tipo igual vocês estão vendo ali ó na modelo da do logo né é a wide leg tá saindo por 99,99 e essas aqui de baixo ó que é outro tipo de corte tá saindo por 89,99 calça jeans básica né mas também não tá falando tipo de corte mas é reta ó pelo que dá para a gente ver aqui é a calça do corte reto 89,99 e a wide leg por 99,99 esses tamanhos adolescentes aqui mais team PMG 29,99 com esse corte para fazer o conjuntinho porque agora elas querem né a barriguinha de fora então tem que ser curtinha assim com a barriguinha 39,99 a calça de moletom tô vendo preto e mescla aqui mais camisetinha t-shirt aqui ó 19 é 19 não 29 e 99 no mesmo corte rosa mescla preta verde mais preta ali 29,99 olha gente tem mais conjunto aqui e esses aqui são mais quentinho da WTB basic que delícia ela é de zíper na frente bolso também frontal e toca como vocês podem ver essas cores tá super em alta né o cinza o mescla e o preto e embaixo ela tá saindo ó por 69,99 as blusas e embaixo as calças pra fazer os respectivos conjuntos né R$ 59,99 a calça R$ 59,99 a calça e as blusas por R$ 69,99 é impressionante como essa galerinha de hoje né essa moçadinha gosta do preto cada vez mais eles usam o preto sempre preto olha essa calça pantalona aqui pras gurias R$ 89,99 tamanho PMG jaquetinha pra completar o look R$ 149,99 também do P ao G mais um tipo de roupa que tá super em alta são essas calças aqui ó super soltinha de um tecido bem quentinho ó do P do PP na verdade ao G R$ 69,99 tô vendo aqui preto e mescla dessa daqui do modelo mais quentinho né que é um tipo lãzinha bem legal né aqui no setor feminino adulto tem mais jaqueta que é um modelo jaqueta boyfriend ela é jeans com alguns detalhes em brilho por R$ 159,99 aqui eu tô vendo no branco mas já vi espalhado aí na loja de outras cores também como preto e vermelho casaco de frio mais social olha só aí tem no cinza tem no verde militar que a gente ama pelo menos é a minha cor favorita deixa eu alcançar aqui etiqueta que o vermelho justamente o vermelho que tá na frente não tem ó R$ 99,99 o casaco de botões ele vai do social ao casual esporte chique você consegue usar com calça jeans com bota com tênis fica bem legal R$ 100,00 aí o casaco social jaqueta jeans básica do PM ao GG essa no azul olha que linda R$ 119,99 muito lindinha né olha gente conjunto de moletom pra adulta feminina super moderno com essa gola caída é um corte diferentão que tem agora pra nós olha que linda diz que é produto importado e tá saindo por R$ 119,99 e olha a calça pra combinar a calça também tá por R$ 119,99 tem dois bolsos com zíper e elástico na cintura é um corte aí super moderno de moletom aí da atualidade olha só que linda essas blusinhas pra quem ama o social que linda fora que esse tecido é super gostosinho ó muito bonitinha a blusa por R$ 79,90 amei Brasil no PMG quem é da turma do vestido deixa o like aí eu amo o vestido e eu amo esse tecido que é super soltinho deixa a gente muito bem vestida e dá um caimento muito legal e esse até tem o cintinho pra marcar a cintura olha gente que lindo aí tem na cor terra cota e no preto atrás tem casacos mas é outra coisa os casacos olha o preto que bonitinho eles são meia perna não é comprido comprido é um pouquinho embaixo do joelho R$ 119,90 eu amei Brasil olha que linda pra mulherada que levanta cedo vai trabalhar vai pra igreja vai passear aqui tá sempre na moda sempre elegante essa blusa do PMG da versículo R$ 69,99 eu acho que tem no preto também tem no preto e também no verde eu tô achando aqui um verdinho abacate não chega a ser verde verde militar mas olha que linda R$ 69,99 pra quem não quer mostrar as pernas de se arriscar no shortinho de alfaiataria porque são curtos esse aqui ele é mais meia perna mais comprido tá vendo R$ 79,99 tem elástico e é um modelo que é difícil a gente encontrar porque geralmente eles são mais curtos esses aqui são mais compridos verde militar aí tem no preto e tem no bege também R$ 79,99 e os casacos agora que chegou o frio olha esse que lindo um bom acabamento gente muito bonito com os bolsos um zíper também ó de um ótimo acabamento tô desconfiada que tem toca vamos ver tem toca sim tem toca olha esse rosa goiaba aqui perfeito Brasil o valor dele gente é R$ 239,99 PM GGG e aqui embaixo tem esses aqui que é mais compridão mais social R$ 269,99 também é produto importado olha o mesmo no cinza gente olha só esse tem até o tamanho EGXL uau tem no preto também amei 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 mais blusa linda aqui pra gente olha só esse detalhe que bonitinho na gola achei muito linda também vai do PMG e GG por R$ 59,99 olha e tem assim de lãzinha também com acabamento lindo de botãozinho nos ponhos olha essa clarinha aqui perfect ai eu amei bom sou suspeita eu amo verde limitar é produto importado e tá por R$ 79,99 tem mais opção de vestido aqui vestido de inverno porque ele tem a manga comprida embora o tecido seja bem fininho bem fininho bem delicadinho que dá um caimento bom ele tem elástico na cintura a estampa não permite ficar assim muito nítido na imagem da câmera né é difícil mostrar assim roupa estampada R$ 119,99 do P ao GG também é um vestido mais comprido esse aqui R$ 119,99 olha tem casaco de plush também gente uma blusa na verdade né ela não tem toca ela tem uma gola mais alta zíper dois bolsos laterais tem cadarço pra você segurar R$ 129,99 olha essa cor aqui marrom que super em alta pra esse tecido essa cor super arrasa né esse tecido casa bem com essa cor aí tem no preto e nesse que eu acredito ser assim antigamente a gente chamava ferrugem eu não sei o nome deixa aí nos comentários não é terracota não né terracota é outra coisa e aí aqui embaixo tem a calça também ela tem bolso vamos ver se a gente pega uma dessa da frente pra ficar mais fácil de mostrar que essa é mais clara o preto parece que some na imagem ela tem bolso também tem elástico e ela tem o tornozelo lá embaixo não é uma costura reta fica presa lá no tornozelo muito legal a calça pra fazer o conjuntinho também tá por R$ 100 muito em alta também são esses conjuntos aqui de inverno que vem já com a calça tá amarradinho no cabide tá vendo são cabides amarradinhos então é a calça mais a blusa por R$ 89,99 aqui é o tamanho GG vai do P ao GG R$ 89,99 tem também a oferta do leve 3 pague 2 de tricô tricô a partir de R$ 59,90 e é muito legal o tricô daqui só de pegar você já sente a qualidade aí tem assim de botãozinho aberto e de gola V olha que linda gente botãozinho não vou ficar desdobrando não convém né a gente já sabe como que é essa daqui também já tá desdobrada então vou tentar abrir aqui pra gente ver é produto importado simplesmente linda e delicada e tão aí ó R$ 59,90 essa no caso é R$ 79,90 tô vendo por aqui ó essa banca aqui a partir de R$ 59,90 olha o rosê o verdinho ai meu Deus o verdinho da gola V que lindo que coisa mais fofa tem essa cor o nude que tá super em alta olha que lindo muito legal né então a partir de R$ 59,90 aqui é essa banca do tricô Ju vou numa entrevista de trabalho preciso de uma camisa que me faz parecer extremamente capaz R$ 49,90 ó branca preto vermelho azul nude beige rosa R$ 49,90 as camisas sociais aí feminina tem um acabamento bonitinho de botãozinho ó duplo muito legal né R$ 49,99 gente essa loja aqui do Shopping Taquero Torra Torra ela é muito grande então a gente vai tentar percorrer e avançar mais pra eu tentar mostrar o máximo de coisa possível lembrando que esse é o nosso primeiro vlog de roupa então deixa muito like aí no vídeo porque tá dando trabalho pra fazer Brasil eu não tenho experiência com roupa então se houve algum erro até então vai perdoando aí gente ó R$ 59,99 esse tipo de blusinha aqui ó num tecido mais grosso bem legal né e essa daqui que é um tecido mais fininho já uma blusinha mais meia estação sem manga né PMGGG ó R$ 59,99 claro que tem a oferta das últimas oportunidades também ó de últimas peças tá vendo vários tipos de modelo aqui não é um só aí vamos colocar de volta aqui no cabide antes que ela cair completamente então é muitas peças cada uma um valor ó R$ 129 esse que eu puxei R$ 79,90 ó um vestido comprido tá vendo então aqui são vários vestidos cada um tem um valor daí você encontra aqui o seu achadinho porque é o setor de últimas oportunidades estampado pra quem gosta tem liso também isso que é legal pra você colocar na praia já que ele é transparente eu presumo aí tem mais camisa aqui ó R$ 79,99 com detalhe de manga assim uma camisa de manga comprida mais básica sem manga R$ 34,99 eu acho que essa daqui tá perdida aqui né porque essa arara aqui é dessa blusa aqui dos importados vamos ver se a gente acha o preço vou ter que colocar esse aqui de volta pra tentar achar o preço dessa blusa R$ 39,99 essas blusas aqui gente ó ó ela tem um acabamento diferente aqui quando ela termina na cintura tá vendo eu gostei muito e pra quem curte o friozão aí ó que linda essa sobreposição me lembrou muito dos meus tempos de Rio Grande do Sul a gente usava muito poncho gaúcho principalmente aqui nessa época R$ 129 e tem no preto também e é enorme ó muito legal calça jeans básica feminina modelo flare que é aquela que ela é mais abertinha quando chega lá no pé no joelho ela vai ajustando depois ela solta de novo lá pro pé não é calça bailarina gente é flare ela solta um pouquinho tá R$ 100 ó do R$ 40 ao R$ 48 na cor preta mais uma banca de tricô e essa é daquela linha bem grossa de inverno mesmo por R$ 89,99 tem gente aqui perto mas eu vou tentar me aproximar ó pra vocês verem que é um tricô de uma linha mais grossa até a cota já tomou conta né é muito perfeita essa cor ó nesse imunistrado também R$ 89,99 então oferta aí ó de blusa de tricô de inverno R$ 89,99 gente esse setor da loja aqui é o setor plus size só tamanhos grandes e remarcações ó os casacos mesmo que a gente mostrou lá na frente de botãozinho de quatro seis botõezinhos só que é no G1 G2 e G3 tá vendo então aqui é o setor plus size e ele tá por R$ 149,99 tava por R$ 100 se fosse PMG e GG né aí plus size que vai até o G5 R$ 149,99 tem tantas outras coisas olha só que legal as blusas olha que blusa básica linda com detalhes em strass que é bordada né é colada ó R$ 59,99 essa blusa aqui no G3 e aí também tem a calça jeans claro que não pode faltar essa aqui é tamanho 50 tem R$ 52,54 deixa eu ver se tem mais mais números R$ 50,52 R$ 54 R$ 119,99 ó uma calça jeans pré-lavada bem legal né tem até short gente plus size ó shortinho básico com dois bolsinhos pra ficar em casa R$ 34,99 o shortinho básico ó no G2 entre outras coisas também olha o preto bordado esse aqui é um plus size short reto R$ 99,99 tamanho 54 R$ 50,48 R$ 52 por aí vai calça de couro também porque nós gordinhas não podemos ficar fora da moda R$ 129,99 ela tem o elástico atrás gente ó da Unique essa daqui é um G1 R$ 129,99 tem G3 bastante tamanho aí e claro que o plus size também não pode ficar de fora dos moletons e as calças ó com dois bolsos com a cordinha né de elástico R$ 69,99 R$ 79,99 e a blusa zíper na frente e toca também ó esse daqui essa cor aqui ó tá arrasando é a cor do momento né cor de inverno ó que linda a blusa R$ 79,99 e a calça R$ 69,99 muito legal e também tem a blusa de tricô do plus size ó R$ 79,99 mas aqui eu tô vendo poucas opções só preto branco rosê umas peças ali e também no verde militar R$ 79,99 pra encarar o friozão ou se você vai viajar vai ver a neve por aí em algum lugar na Argentina ó R$ 99,99 essas blusas também no plus size e o setor dos remarcados gente é muita coisa você tem que ficar procurando peça por peça porque não é uma coisa só é muita coisa olha aquela calça aqui do tecidinho que tá super em alto agora R$ 49,99 deixa eu puxar uma aqui pra gente ver vou botar ela aqui na frente já que é tudo misturado mesmo não vou tá fazendo bagunça olha que legal eu não levaria essa cor mas de outra cor ó R$ 49,99 a calça ela tem o o pezinho lá embaixo tá vendo então aqui é só o setor dos achadinhos dos remarcados assim como essas aqui ó remarcações por R$ 29,99 tem ideia do quanto de t-shirt camisetinha que tem aqui e tem até top de ginástica também né sarara por R$ 29,99 embaixo os shortinhos ó que eu tô vendo que varia de R$ 29,99 a R$ 49,99 tem bastante coisa pra olhar é aquele que você tem que chegar e ficar garimpando né olha top de ginástica tem muita coisa blusa tem calça também R$ 49,99 é a hora do garimpo Brasil jaquetinha blusa de frio tem até calça brilhosa aqui ó tem bastante coisa blusinha social ó blusa de frio de telinho de carneiro bastante coisa aqui no setor dos achadinhos você tem que entrar aqui e garimpar pra você encontrar aqui um achadinho pra você levar essas calças também agora no frio gente que é uma sobre pele no plus size tá ó R$ 29,99 G1 G2 G3 G4 tem no marrom também isso pra você pôr embaixo da roupa ou até usar assim mesmo que ela não tem transparência é muito legal né R$ 29,99 voltando pro tamanho feminino normal PMG GG olha as blusinhas básicas de R$ 39,99 pra você colocar com calça jeans com uma saia com um shortinho de alfaiataria essas blusinhas assim soltinhas é a onda do momento R$ 39,99 no setor de calçado tem remarcação de bota também porque não tá né gente fazendo o frio esperado de todos os anos então toda linha de outono e inverno tá sendo remarcada e ficando mais barata pra poder liquidar e aqui a remarcação é de R$ 159,99 dessa bota de salto aí tem assim mais coturno né que o salto não é tão alto também R$ 159 essa daqui aí tem no beige lá embaixo marrom R$ 159,99 aqui essas botas tem vários looks montados também e esse daqui eles deixaram uma opção que seria o vestidinho aí eles colocaram aqui no preto né mas tem a opção aí no nude com o casaquinho por cima né que legal gente tipo em couro acabamento bem delicado no botão aí vamos ver o vestidinho tá R$ 119,99 e o casaquinho casaquinho opa 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 casaquinho tá R$ 199,99 então é esse look aí ó R$ 119,99 o casaco R$ 199,99 camisa social estampada que é a minha preferência eu amo as estampadas ó que bonitinha tamanho PMGG olha essa daqui de trás que coisa mais linda olha que legal R$ 69,99 aí a camisa estampada PMG e GG tem saia também de couro no pensei que é só calça não R$ 79,99 a saia de couro gente que legal ela é meio evazer e essa de trás aqui é com elástico será que tem um transo diferente vamos ver essa aqui é de elástico ó não marca tanto também tá por R$ 79,99 que interessante né R$ 79,99 a saia de elástico e essa daqui que é evazer não é não é como que fala de elástico ela tem um acabamento de zíper atrás né e aí na frente esse cos assim mais fechado no no seu abdômen e a outra de elástico R$ 79,99 calça jeans jeans do 40 ao 48 porque aí depois do 48 já vai pro plus size ó é uma calça de corte reto a cintura dela é no umbigo na altura do umbigo não não mais que isso R$ 99,99 essa calça jeans básica reta um monte de blusinha do PMG ao GG de R$ 29,99 blusinha básica ó preta essa beijinha aí tem essa caputino tem essa rosinha R$ 29,99 do PMG e GG e tem essa banca que todo mundo conhece no Torra bom quem conhece Torra Torra sabe que tem essa bancada da Colors né que são blusinhas básicas ó blusinha flame gola V canelada é canelada de manga curta tem gola redonda tem a manga longa tem a regata alta tem canelada gola V ó de manga longa então elas são entre R$ 29,99 R$ 24,99 vários preços até a canelada de manga longa que é R$ 39,99 aí é que você vê vários preços né esses preços que eu mencionei e os valores e as cores ó mais uma tabela aqui ó que varia disso R$ 24,99 a R$ 39,99 da Colors muito legal olha os vestidos de ribana canelado eu curto eu tenho alguns eu não tenho assim de bola alta isso eu não tenho porque eu tô uma agoninha gente me fala aqui quem não gosta de cacharrel eu não gosto eles são da basicamente ó sua vida simplesmente mais funcional e são produtos que são feitos no Brasil não é produto importado olha só R$ 89,99 esse daqui no tamanho G mas eles são do P, M e GG ó tem no preto também esses vestidos são muito eu gosto muito de ir pra igreja com eles coloca um tênis uma dica tá eu não entendo muito de moda mas o pouco que eu entendo eu sei que se você coloca um vestido um vestido moderno da atualidade e coloca um tênisinho básico que não é tênis de caminhada nem de ginástica você não vai colocar um Everlast né não vai colocar um tênis básico branquinho ou pretinho aquele tênis baixinho que não tem assim muito barangandã você colocar um tênis básico com um vestidinho amiga você derruba 10 anos da sua idade assim ó num pulo fora que o Torra Torra também tem cosmético assim como as outras lojas de departamento né Renner C&A Pernambucanas Marisa sempre tem perfumes nacionais importados óculos acessórios relógios eu sou a louca do relógio apaixonadíssima por relógio Condor Mondain olha só muito legal vários preços vários modelos os óculos também e aqui do outro lado perfume nacional e importado preço tabelado tá gente kit promocional de presenteável ó da Giovana Baby pra você presentear isso tudo é muito legal né e o setor também do masculino e do infantil que tá de arrasar jeans básico muita coisa muita coisa tem o plus size masculino também olha lá o fundo da loja gente quando chega lá no fundo da loja ainda tem outro setor lá que é o setor das utilidades cama, mesa e banho tapete, cortina e os caixas tem o setor do crediário pra você sentar lá também fazer o seu cartão do Torra Torra quando você faz o cartão do Torra Torra você tem mais desconto mais opções de facilitar né o seu pagamento e aí as suas compras ficam mais parceladas assim vamos ver se a gente consegue chegar lá a música tá mais alta do que deveria aqui no fundo mesmo assim eu vou avançar pra mostrar pra vocês que tem um setor de utilidade lá também além do teen do infantil né do masculino se vocês quiserem ver outros setores como o masculino que a gente não mostrou nada aqui olha o de criança esse aqui é o setor da Adri né de até 14 anos ó dos 8 aos 14 é esse daqui ó porque aquele que a gente mostrou lá na frente era do 1 ao 8 eu mostrei na verdade só o Marara com os joguinhos de moletom né mas ó ali é de 0 a 3 anos aí ali pra lá de 0 a 8 anos e aqui é o setor de menina de 10 a 16 anos para tudo Brasil muito longa essa loja muito grande muitos departamentos e olha aí o nosso setor de caminhos vai whole point gente de 59,99 e antes de vir eu olhei na internet tem muita, muita oferta setor de decoração mofadinha tapete olha só que legal paninho de prato de 1,99 setor de utilidade decoração aqui no Torra Torra tem coisas muito, muito muito legais ó capa de sofá de 39,90 vamos chegar ali nas utilidades que são lindas também jogo de cama de 49,90 da Andresa Beysk olha as louças muito linda né e esses vasos agora e esses vasos Brasil fala sério né quer a parte 2 desse vídeo com setor de utilidades deixa aqui nos comentários então meus amores esse foi o nosso vídeo de hoje se você chegou até aqui me assistindo não sai desse vídeo sem deixar seu like sem compartilhar nas suas redes sociais pra nossa família se tornar ainda maior um beijo Deus abençoe vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo tchau tchau